Pessoal, presidente, o pessoal se posicionou fortemente contra as mudanças na política de seção onerosa. Sabemos que a União é a dona dos recursos petrolíferos, mas a Petrobras ganhou a titularidade por lei. Está perdendo recursos com a aprovação dessas mudanças. O que se pretende agora? Pagar a própria Petrobras com base no que se arrecada nos processos de leilões, mas ao mesmo tempo garantir uma pequena parcela a estados e municípios. Considerando que o estrago está feito em favor de grandes corporações financeiras, essa sanha antissoberana da maioria desse Congresso Nacional, que nós não podemos evitar, mas agora então, mesmo criticamente, nós temos que aprovar esse PLN exatamente para que, pelo menos uma parte possa minorar as dificuldades de estados e municípios. Quero dizer, dos cidadãos brasileiros, particularmente dos estados e municípios mais pobres.